Eu tava me maquiando até que eu tive uma ideia de fazer uma maquiagem com vocês. Já passei a base, né? Ó, só isso, viu, irmão? Que patroa, oi. Patroa, gente, tá? Essa é a 경우. O guarda não conseguiu ver, talvez esteja tentando ouvir o que aconteceu, para saber se tem que aplicar algum tipo de punição. Está pedindo para esperar, para não bater ali. Eu já passei o contorno, viu o que eu estou falando. É um boche, não? É um boche. Carrega a bola pelo meio, fez o lançamento, bola na direita, vai descontentar alcançar, não deu. É novo, tiro direto para o Cruzeiro. Seja sócio furacão e faça o Atlético Paranaense cada vez mais forte. Acesse sóciocuracão.com e associe-se. Toma a bola ao Atlético Paranaense. Vai chegando com o Christian, gira, dia 3 da frente dele. Passa para o Fernandinho. Tentou entregar mais atrás, ele recuperou com o Bruno Rodrigues. Vai pelo meio, venha da marcação. Tenta abrir a defesa, busca o passe, o nosso Rômes. Gira de qualquer maneira o Caíque gosta. Chegue espanhando, tirando a bola dali. Olha gente, eu vou passar a sombra com a sombra. Calma aí, chega a passar. Faltam mais ou menos. Não marca, tem que ser aquela falta com o Tonicsson. Matheus Pereira Matheus Pereira Matheus Pereira Aos 19 minutos Apareceu o cara De quem sempre Espera a bola no gol Vitor Roque Na bola perdida No meio campo pelo Cruzeiro O Fernandinho levanta pra área A bola ajeitada pelo Eric E o Vitor Roque estoura Manda pro gol Sempre bem posicionado Futuro jogador da seleção brasileira Principal manda pro gol 19 minutos O Furacão pula na frente O Fenômeno Vitor Roque O Furacão Vitor Roque É com o atleticano Vitor Roque Sendo o cara A bola ajeitada pela carta Então vira Vitor Roque Agora eu vou Estroçar Olha, meu amigo, neladolo. Num trecho é tudo, né. Num trecho. Oh, meu amigo. Opa. Agora tudo começou num erro de fácil simples do Fernando Henrique, sem pressão entrega bola de fica, aí pela pontinha tem acelerado a jogada, não esperou o time posicionar direitinho, preparou a jogada que podia ser feita e conseguiu abrir o Bacap. Tinha muito mais finalização, tinha mais chance Era melhor também no segundo tempo Mas o futebol é assim Embora a rede é eficiência E o coração tem Faz 1 a 0 o Atlético Parabéns Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Sopra pra mim Ai meu Deus Ai meu Deus Tão comemorando esse gol do Vitor Rocha Cruzeiro vai tentar reagir E finalizou mais vezes no jogo E muito mais E perfeitas finalizações do Cruzeiro Contra 5 do Atlético Parabéns E a falta do Vitor Rocha Eu passei em base, contorno, em molhador, um sujeito só, um, ai essa brancelha, brancelha, que você tem que mudar completamente a sua forma de marcar, a válida tem aqui a atenção, o tempo todo, e isso acaba dificultando a marcação da defesa, se movimenta pelos lados, se movimenta, como você está vendo ele caído, sentindo, agora, não se movimenta, e tem muita presença de arco, é assim que ele fez o gol, acompanhou o que tem jogado como a gente falou, a poder fazer o gol na terra de Paranaense, agora o que está jogando também, é, vai ser batom aqui ó, é brincadeira, mesmo com o Atlético de Paranaense sofrendo bastante, tendo que marcar muito, mas quando a bola cai no pé dele, ele tem uma clareza, não consegue gastar os jogadores dela colocados, foi dessa forma que iniciou a jogada do gol do Atlético de Paranaense. Impressionante o posicionamento, isso, e essa falta, ele estava pendurado, estava assim Rogério, além dele, Lucas Silva e Machado em campo, outro é o Anderson, impressiona o posicionamento do Fernandinho, como ele se apresenta para ajudar a saída de bola, para ter linha de passe o tempo todo, tirar companheiro de pressão, e na frente né, o time recuperou quem é que estava ali na entrada da área, para fazer a bola por elevação na área, era ele, a qualidade técnica, conversa, fiada, o cara que o Guardiola gosta né, é bola, não vai adianta, o Guardiola lutou para ele ficar, e botou ele de zagueiro para ele prolongar, que eu adoraço né, gente esse foi o resultado, da minha maquiagem, com isso, cara, com isso, 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 tá bom, não sei porque, mas tem tantos pensamentos, não tem tanto, da maquiagem né, mas não é nada, tem mais pensamento que make up, né, eu vou procurar, e, e, tem mais uma coisa, e, 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 já volto,